E aí galera, beleza? GTA 4, 3, 2, 1, trazendo mais um vídeo do bloco, eu mostrando alguma coisa. Hoje não é segunda, nem quarta, nem sexta, né? Hoje é terça, mas eu vim trazer esse vídeo aí porque, como vocês sabem, quarta-feira passada eu não gravei vídeo porque eu estava ocupado, né? Olha o tanto que eu estava ocupado, ó. Estava ocupado pra caramba aqui, jogando esse jogo muito louco. Quarta eu fiquei o dia inteirinho jogando GTA 5, não deu tempo de eu gravar, né? Mas é isso aí, hoje eu vou trazer o vídeo pra compensar o vídeo de quarta-feira, beleza? Então, esse vídeo foi indicado pelo meu amigo Johnny, ele falou para eu mostrar os jogos que me emprestaram de Playstation 3. Que são esses aqui. São um total de 11 jogos. O chefe do meu pai, né, ele tem Playstation 3 e me emprestou esses jogos aqui. E eu vou mostrar pra vocês, cada um, pra vocês verem os jogos que eu estou jogando. É, nessa série eu estou jogando pra caramba, né? Desses jogos aqui eu já até zerei um. Vamos sair pra vocês verem, tanto que é louco. Tá aqui. É, o primeiro jogo aqui que ele me emprestou foi o Good of War 3, da Sony, da editora Santa Mônica. É um jogo, vamos supor, se eu dar de 0 a 10 pra ele, nota, eu dou 12. Porque esse jogo é muito louco. Eu zerei esse jogo aqui, eu zerei ele em dois dias. Foi recorde mundial de zerar, porque antes no Playstation 2 demorava meses, anos, pra zerar o jogo, porque eu jogava pouco. E esse aqui eu zerei ele em dois dias, então... Sou foda mesmo. Vamos olhar ele por dentro, ó. Aqui de Playstation 3, é o original, óbvio, porque não tem jogo pirata de Playstation 3, todo mundo sabe disso. Aqui, ele é em Blu-ray, como vocês sabem, que jogo de Playstation 3 é. Pra quem não sabe, o de Xbox é DVD, o de Nintendo eu não sei que negócio que é. E de PC geralmente é baixado. Mas o do Playstation 3 é Blu-ray. Olha isso, tá um pouquinho da hora aqui dentro da capa, ó. O Kratos, muito louco. Então, eu zerei esse jogo aqui, que eu posso falar pra ele, que ele é muito bom. Quem tem Playstation 3 aí, compra esse jogo. Nossa, é um... Nossa, é muito bom, um dos melhores que eu joguei. Ele, se duvidar, ele é melhor que o GTA V. Tanto que esse jogo é da hora, é muita ação. Ele vai lá... O jogo começa ali nas costas da Gaia, lá. Todo mundo sabe que no Video of War 2, como é que acaba, né? Ele vai pro Simengado Zeus, só que Zeus foge, ele tava nas costas da Gaia, lá. E o Video of War 3 começa com o Kratos em cima das costas da Gaia. A Gaia subindo no monte, lá pra pegar Zeus. E ele vai indo pra completar sua vingança, né? Então, é um jogo muito da hora mesmo. Compra aí, que é muito foda. Eu já zerei, então, o bagulho é louco. Vamos para o próximo aqui. O próximo é outro Video of War. O Video of War Ascensions. É o... Pra quem não sabe, esse aqui é o... É como se fosse o Video of War 4. É o último que lançou. Ele lançou em 2013. E conta a história aí, como o Kratos ficou desse jeito aqui, ó. Essa história é antes do Video of War 1. E conta aí a história de Kratos, como ele chegou. O da hora é esse jogo aqui, porque ele é inteiramente em português. Então, as falas dos personagens... É... É tudo em português do Brasil. Muito da hora. Tem uma hora que... Quando você bate nos carinha lá. Que nesse Video of War... Nesse Video of War aqui, o Kratos dá soco também. Aí você dá soco com os carinhas e os carinhas gritam... Ai, caralho! Ele xinga. É muito doido, velho. O áudio é muito da hora. E também esse Video of War aqui é o primeiro que joga multiplayer. Como vocês estão vendo aqui, ó. Peraí que tá... Ah, não dá pra ver que tá... Olha aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Isso aqui. Ele é... Multiplayer. Dá pra jogar online até oito jogadores. Eu ainda não joguei online nele, porque... O servidor estava com defeito, coisa assim. Mas eu já joguei esse jogo aqui, eu estou zerando ele. É muito da hora. Nossa, as imagens... Nossa, é muito monstro mesmo esse jogo. Eu aconselho vocês comprarem ele, quem tem Playstation 3, quem vai comprar. Um dos primeiros jogos que vocês pegarem é o Video of War 3 e o Ancension. Nossa, é o melhor. Eu não zerei esse jogo, então não dá pra dar uma nota pra ele. Mas eu acredito que seja nossa máxima. Porque é muito bom. Muito foda mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro, né? Como eu mostrei. Aqui o CD. Blu-ray, quer dizer, né? Muito louco. Ele é meio azulzinho, como é que você está vendo, né? Tecnologia Blu-ray é foda, velho. Aí, tudo mais. A qualidade dele, 1080p, lógico. Qualidade Blu-ray. É isso aí. Aqui vem os comandos do negócio. Então é muito foda. Estou zerando esse jogo. Muito da hora mesmo. Vamos para o próximo aqui. O próximo... Ah, lembrando que esses dois jogos aqui, ó. Ele é só pra Playstation 3, tá? Então ele não tem pra Xbox, não tem pra PC, não tem pra Nintendo, não tem pra nada. É só pra Playstation 3. Vamos para o próximo aqui. Chama Razer Ram. Também ele só pra Playstation 3, é isso aqui, ó. Somente pra Playstation. É um jogo muito louco. Eu não joguei ainda, mas... O chefe do meu pai falou que é o melhor jogo que ele jogou na vida. Ele disse que ele ficou o dia inteiro jogando e dormia 4 horas da manhã. Ou se não, virava a noite só jogando esse jogo aqui. Ele falou que é o melhor jogo que ele jogou na vida. Então deve ser muito bom mesmo. Na verdade, todos os exclusivos do Playstation 3 é bom, né? Booth of War, Riverland, Xandarte Colossus, Uncharted, Midnight Club... Não, Midnight Club não, né? É... Grand Turismo. Nossa, um monte de jogos de Playstation 3. Little Big Planet. Tudo da hora. Então, por isso que eu comprei o Playstation 3, por causa dos jogos, né? São um dos melhores jogos. O Xbox tem o Forza também. E aquele lá que eu esqueci, que tem de matar zumbi com uma ferra elétrica lá. Esqueci o nome. Só que... É os únicos Xbox que eu achei legal. Exclusivo. Do Playstation 3 eu achei um monte, por isso que eu peguei ele. Por causa dos exclusivos. E por que jogar online de graça? Porque é Blu-ray, né, cara? Blu-ray é outra coisa, né? A qualidade é muito melhor que a do DVD. Aqui vamos ver por dentro. Aqui vem um CD. Blu-ray, quer dizer. Muito louco. Um manualzinho pra você jogar essa bosta aqui. Peraí. Aqui tem todos os comandos. Que esse jogo é bem complicadinho, né? Ele é de suspense. Deve ser muito foda mesmo. Então, comprem porque... O Marin disse... O Chelsea do meu pai, Marin, falou que é um dos melhores jogos que jogou na vida. Então, comprem que deve ser muito louco. Vai ser o próximo que eu vou zerar depois do Ancension. É o próximo aqui, como vocês estão vendo, é o Batman Arkham City. Esse jogo aqui tem pra Playstation 3, Xbox 360 e PC. Muito louco. A diferença dele pro Xbox é por causa disso aqui, ó. O jogo é em 3D no Playstation 3. Só pra você ver o tanto, o Playstation 3 é foda, né? Sem falar mal dos outros, porque o Xbox também é muito bom, o PC também é bom, mas... Cara, não é a mesma coisa, véi. Eu já joguei no PC, já joguei Xbox. Não é a mesma coisa que o Playstation 3, véi. No Playstation 3 os caras capricharam pra caramba. É que os gráficos são até assim no Xbox no PC, né? Mas a qualidade, véi, do Playstation 3 é 1080p, 64 por segundo e 3D ainda esse jogo aqui, ó. Se você tiver uma TV, né? 3D eu não tenho, então... Eu não joguei, mas eu já vi vídeos de pessoas jogando e é muito louco esse jogo. Todo mundo que jogou falou que esse jogo é muito bom, então eu vou acreditar que esse jogo é muito bom também. Aqui o CD. Nossa, os gráficos parecem ser foda demais aqui. Blue Ray, muito louco. Esse aí, comprei esse jogo aí, deve ser muito foda. Vamos para um próximo, que é um jogo de Playstation 3 e Xbox bem antigo, que é GTA 4. Ele tem pra Playstation 3, Xbox e PC. Muito louco. Sim, eu não tô tão ansioso pra jogar esse, porque olha o que que eu tenho ali, né? Porque eu tenho esse jogo, então... Cara, se eu olhando pros dois assim, né? Se você comparar com o Play 2, se você tem um Play 2 e for comprar um Play 3, joga esse aqui primeiro, porque esse aqui humilha o do Play 2, porque esse aqui é muito bom. Só que o 5, véi, humilha o 4, porque o 5 é bem melhor que o 4. O 5 tem tubarão, tem um monte de animal, cachorro. Tem quatro personagens. Nossa, é muito da hora as missões. Esse aqui só tem um, mas também... Eu vou zerar ele, antes de eu zerar o 5, eu já liberei o Trevor no 5 já. E esse aqui eu ainda não comecei, mas eu vou zerar aqui, deve ser da hora. Aqui no... Tecnologia Blu-ray, 1080p, 64 por segundo. Jogou online, acho que até, deixa eu ver, até 16 jogadores, tá aqui. Não sei se dá pra ver. Muito legal, vamos ver o CD aí. Blu-ray, muito louco. Que limpinho. Outra diferença do Blu-ray e do DVD é porque o Blu-ray é quase impossível de riscar. Porque esse jogo aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele foi jogado muitas vezes e não tá vendo nenhum arranhão lá. Nenhum. Porque o Blu-ray tem uma tecnologia que não deixa... Não risca. Ele quase não risca. Se você catar ele e passar na parede, assim, é perigoso ainda não riscar. Porque é uma tecnologia muito boa. Então, outra vantagem de comprar o Blu-ray do PlayStation 3. Se você pegar um Xbox, por exemplo. Tem um jogo lá, original. Aí você cata, joga, joga ele muito. Como ele é DVD, ele vai riscar. Chega uma hora que ele vai riscar, vai estragar. Ah, o do PlayStation 3, não. Você pode jogar quanto quiser, que ele não risca, velho. Que Blu-ray é foda demais. Então, esse jogo aqui é bom. Já joguei ele, é muito bom. Só que não é a mesma coisa do 5, né. Se você quiser um GTA bom, pega o GTA 5. Que ele é muito foda. O próximo aqui, eu nunca ouvi falar desse jogo, né. Chama... Strong... É pra isso. Stronger Road. Ele é pra PlayStation 3. Eu acho que tem pra Xbox também, cara. Eu não sei. É desse cara aqui, do... Como é que ele chama? Wood. É John Wood. É um artista famoso. Faz fim de ação aí. Tem um no jogo dele. Ele é um jogo antigo. Eu acho que ele é de 2006, 2007, por aí. É um jogo bem antigo. Mas os gráficos até que são bons, né. Comparando com o Play 2, né. O gráfico é excelente, né. Vamos ver por dentro. O Blu-ray aqui. Limpin. E aqui tem o manual também, né. Porque... Ensina como é que jogar. Muito foda. Aqui... Tem os lançamentos próximos. Deixa eu ver se você joga online. Acho que joga. Que joga. Seis jogadores. Se ainda... Se o servidor ainda estiver aberto, né. Porque esse jogo é bem antigo. Então, eu não sei se vai estar, né. Mas deve ser muito da hora. Eu não comecei a jogar. Então, eu não posso dar uma nota pra ele. Mas estamos aí. Esse jogo aqui. Muito da hora. O próximo aqui, que ele foi emprestado pra mim. Foi o Resistance Fall of Man. Ele é só pra Playstation 3 também. Que é da marca Sony. É só pra Playstation 3. Não tem Xbox nem PC. E aqui é um jogo de guerra. Tipo, Call of Duty. Muito louco. Ele joga até 4 pessoas. Normal. E online, ele joga até 40. Acho que esse é o jogo que mais joga... Que mais tem pessoa online. Entendeu? 40 pessoas em um servidor só. É muita gente, como dá pra ver. Eu não sei se ainda pega online. Porque eu ainda não joguei. Esse jogo é de 2007. Então, ele é bem antigo. Mas como joga 40 pessoas online. Eu acho que eles ainda não fecharam os servidores. Porque... Se tem tanta capacidade assim, deve ser que tem muita gente jogando. Deve ser que tem gente jogando isso até hoje, né? Mas vamos ver. Eu vou... Depois eu vou colocar esse negócio e testar. Vamos ver se pega. Deixa eu ver quantos que eu preciso instalar. Ah, só 120 MB. Então, depois eu coloco. O próximo aqui que ele me impressou foi o... É... 2010 e Ford Cup South Africa. É a Copa do Mundo de 2010 aqui. Eu estou verando esse jogo aqui. Mesmo ele sendo um futebol de 2010, cara. Os gráficos são da hora. A jogabilidade é boa. Esses gráficos assim, quando aparece o... As canticinhas dos jogadores entrando. Nossa, é uma imagem muito da hora. Do jogo assim, dele jogando futebol, não é tão boa. Porque é um jogo antigo, né? Mas é da hora também. Ele roda... 720p. Esse aqui não aguenta 1080p. Porque... Eu acho que a... Que a EA Games não quis pôr esse jogo em 1080p. Pro Playstation 3, mas tá bom. A imagem até que é boa. Aqui dentro, pra vocês verem. Vem com o Blu-ray dele. Aqui. O legal dos jogos antigos é que eles têm a imagem boa. Assim, é o HD do mesmo jeito dos de hoje. Só que ele pesa menos. Aqui, 12 MB a instalação. Sabe quanto é a instalação do GTA V? O GTA V tem que instalar 8 GB. Isso é fato. Sabe a instalação do Google for Ascension, que é isso aqui? Esse aqui tem que instalar 12 GB. Então, os jogos estão ficando muito grandes hoje em dia. Dá bem com o Playstation 3 250 GB, né? Mas... O bom dos antigos é isso. Porque eles instala pouco. Então, quem não tem dinheiro pra comprar o FIFA 14, o FIFA 13, compra esse aqui que parece ser muito bom. Parece que não é muito bom o jogo e ele. Próximo aqui é o FIFA 11, né? É... Não é o FIFA 14, né? Mas estamos perto de lá. Deixa eu ver. É 30 MB. Joga online até 22 pessoas no mesmo time. Então, o bagulho é louco. O normal é de 1 a 7 jogadores. Eu não joguei esse aqui ainda, mas depois que eu terminar esse aqui, ó. Da Asuka do Sul, eu vou começar esse de futebol. Eu tô apanhando o futebol, porque no Play 2 é muito diferente o controle. No Play 3 é R2 que corre, quadrado que cruza, bolinho que chuta. Tudo ao contrário do Play 2, mas... Estamos aí aqui na imagem. Muito legal. Do Ray. E o manual também pra ensinar como é que joga, né? Porque é muito complicado, eu ainda não tô pegando. Mas logo logo eu consigo jogar ele. Próximo aqui que ele me impressou foi o NBA Live 2009. Os esportes, ele me impressou do antigo, porque ele tá jogando o PES 2014, o FIFA 13. Então, ali... Pessoa do antigo, mas tá bom, porque... Eu tenho ido pegar amanhã no futebol. E assim eu vou indo até chegar. Logo logo ele me impressa o 14 também, senão eu compro. O Ray dele aqui, ó. Esse aqui tem para Xbox também. E para PC eu não sei. Online é até 10 jogadores e normal até 4. É só 4 MB isso aqui, então isso aqui se instala em um segundo, né? Então comprem aí, se vocês gostam de basquete. É meio antigo, mas parece ser muito bom lá as imagens. Os gráficos. É que estão lá. Eu não joguei ele ainda. E o último aqui é um de tênis, é... Top Spin 3. Tá 2K esporte. O da 2K, eu acho que um tênis é muito forte deles, não. Eles são bons para fazer jogo de basquete. Tem o NBA 2K 2014, deve estar... Tá monstro. Eu já vi o negócio dele, o trailer. Só que eu não cheguei a jogar ainda, mas deve estar da hora. Esse aqui, ele é de... Um tão ano aqui. Mas a instalação dele é grande, ó. A instalação dele é 3 GB. Então o jogo deve ser muito bom, os gráficos. Ele pega 720p, 1080i e 1080p também. O Playstation 3. Aqui o Blu-ray dele. Como vocês podem ver, nenhum riscado, porque Blu-ray não risca, como eu já falei. O manual, muito louco. É isso aí. Então é isso aí, galera. Eu mostrei para vocês alguns jogos aí que me emprestaram. Que são esses aqui. O GTA 5, ele é meu, lembrando. Então eu tenho só um jogo. E tenho 11 jogos emprestados aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. E se inscrever no canal. Senão você não perde nenhum dos meus vídeos. Que é toda segunda, quarta e sexta, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.